Estamos aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chaar para falar de uma tentativa de homicídio que aconteceu nesta terça-feira aqui no município de Braslé. Um aposentado de 76 anos de idade levou um tiro na testa. Ele está aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chaar. Os policiais civis já estão aqui pegando todas as informações com a família e eu conversei com a filha dele e também com ele, que ele está consciente, conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou como tudo aconteceu. Aí, minha sandália estava lá fora. No que eu abri o portão, eu abri a porta, aí calcei a sandália que estava na porta e desci. No que eu vesti água aqui, subi, eu não sei como foi. Viu que nem uma... não sei, pisou uma massa aí que eu não escutei. Quando eu escutei, foi ele cutucado nas minhas costas. Você está lascado, hein? Você vai morrer. Eu espiei e disse, rapaz, o que foi que houve? Porque eu não devo nada, não fiz nada com ninguém. Vocês querem fazer uma coisa dessa comigo, não façam coisa dessa, não. Eu estou aqui há poucos dias, estou aqui até alugado, não sei, é parente do morador daqui. O senhor conversou nos três? Justamente, os dois, sim, senhor. E ele já estava com a arma na mão? Com a arma na mão, sim, senhora. Aí, quando ele disse, você vai pagar pelo outro. Ele botou a espingarda, eu toquei a mão. Aí ele disse, ah, todos os dois com a escopeta. E eu vi, eles fazem pouco dia que cerraram o cano das escopetas. Chega, estava brilhando na boca, serrada. A gente pediu para ele levantar, para ele ir até se deslocar até a Secretaria de Saúde, para pegar um exame, porque eu ia viajar 11 horas para levar um exame da minha mãe para a fundação. Quando ele levantou, que saiu a porta para urinar, aí que ele retornou, ele retornou, aí quando ele entrou na área, e aí ele disse que já foi abordado pelos dois cidadãos, dizendo que ele ia pagar ele. Aí meu pai começou, eu ouvi começar meu pai falando que não era ele, que tinha chegado lá há poucos dias. E aí mesmo assim eles dispararam o tiro contra o meu pai, e aí eles repetiram, eles repetiram, dizendo que, mas você vai pagar também, porque faz a tempo que a gente está atrás daquele boeirinha. Eles repetiram essas palavras. E de repente eu saí para fora para acudir o meu pai, meu pai estava agonizando, e aí eu vi eles subindo em direção lá à rua do Zico, lá para sair na rua do Detran. Cheguei a ver? Cheguei a ver, mas não deu para reconhecê-lo. Eram dois que estavam postando armas, duas armas. Por que eles fizeram isso? Olha, há-se dúvida, né? Há-se dúvida, porque o meu irmão, ele vinha sendo ameaçado. Assim, eles diziam que eles já tinham, o meu irmão já tinha visto, ele se brechando, colocando arma, o meu irmão alegou isso. Agora o motivo, não sei, porque meu pai é um cidadão de bem, tem 76 anos, vive cuidando da minha mãe que vive na cadeira de roda, e eu não sei o que foi que levou eles a fazerem isso. Portanto, Wesley Moraes, mais uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui no município de Brasileiro. O senhor está aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá, em observação do Hospital de Clínica Raimundo Chá, ao Meandrade, para o Balanço Geral. O senhor está aqui no hospital. O senhor está aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chá,